Seu tempo começa a ser contado a partir de agora, Dandara, e o primeiro questionamento que eu faço é em relação à sua juventude na política. É um questionamento que não só eu, mas todos estão fazendo. Nós estamos falando de uma vereadora que não terminou o mandato, que se tornou deputada, que não terminou o mandato. E que agora tenta uma cadeira no executivo, uma cadeira na administração municipal. E o questionamento que muitos fazem é, você vai terminar se for eleita, os quatro anos? Rafael, primeiro eu quero me solidarizar com a família do Pompilho. Esse incêndio lá na comunidade de Tangará foi muito grave. E é muito ruim que a gente não tenha medidas sérias da prefeitura para conter os incêndios e o fogo na nossa região. Eu vejo o tempo todo voluntários se organizando para arrecadar máscara, balde, galão para carregar água. E não tem política pública eficaz para combater o avanço da crise climática e tanto fogo que está acontecendo na nossa região. Minha solidariedade e deixar registrado que com a gente a questão ambiental vai ser uma prioridade. Olha, de que experiência que nós estamos falando? É uma experiência atrasada, mais do mesmo? Ou é uma experiência vivida? Eu tenho muito orgulho de vir da periferia, sempre estudei em escolas públicas, fiz pedagogia, sou mestre em educação. Fui eleita duas vezes porque o povo me escolheu, porque a democracia me escolheu. Nós sabemos que nesse momento de eleição muito se coloca sobre experiência, trajetória, mas para só para pensar. Dos 136 anos de história de Uberlândia, nós tivemos duas janelas, Dr. Zaire Rezende e Conjumar Machado. Os outros 100 anos foram governados pelo mesmo grupo político que está aí. E eles fazem as mesmas propostas toda a eleição. Pode pegar! No programa de passado do governo do Odel, tinha lá a proposta da guarda municipal. Aí vem de novo o grupo dele propondo guarda municipal. São as mesmas pessoas disputando espaço e poder. Nós achamos que a política é ferramenta para transformar a vida das pessoas. Por isso eu estou ocupando e disputando essa eleição, porque eu aprendi com a minha avó, que para quem vem de baixo como nós, oportunidade não bate duas vezes na porta. E essa eleição é uma grande oportunidade de mudar a cidade de Uberlândia e fazer a cidade caminhar para frente. Falando em mudanças, aproveitando essa linha, a senhora, caso eleita, já tem ideia em relação ao número de secretarias e principalmente em relação aos nomes de quem seriam os secretários? E mais, aproveitando que você citou o nome do ex-prefeito, Gilmar Machado, ele faria parte do seu governo, candidato? Eu tenho muito orgulho de ter apoios políticos, de pessoas que vieram construir esse projeto, porque conhecem a minha história e a minha trajetória. Eu não precisei de fazer negociata, balcão de negócio, tomar lá da cá para ter o apoio de ninguém. Os nossos secretários serão técnicos e políticos. Serão gente jovem, inovadora, mas também pessoas com experiência que conhecem a cidade. Nós vamos fazer uma composição para ter uma prefeitura à altura dos desafios. Não o cambalacho de cargo comissionado que fica só lá para ficar no cabide de emprego. Não vou fazer isso. Eu estou muito tranquila porque sei que nós vamos construir um secretariado capaz de transformar a cidade de Uberlândia num lugar melhor de se viver. O Gilmar Machado, Rafael, está em Brasília, ajudando lá no Palácio do Planalto e está muito bem. Ele não vem fazer parte da prefeitura nem do secretariado. Eu tinha 17 anos quando ele foi eleito prefeito e eu também não fiz parte da prefeitura naquela época. Eu acho que essa eleição é sobre o futuro de Uberlândia. Nós temos que apontar para frente. Agora vamos falar sobre diversos setores, mas principalmente a gente começa pela saúde. Recentemente nós tivemos a inauguração da ampliação do Hospital de Clínicas da UFU, que a senhora inclusive acompanhou. E a gente vem acompanhando problemas relacionados à UFU em atender a cidade de Uberlândia, porque Uberlândia depende muito desse atendimento da UFU. Quando a gente fala de exames, quando a gente fala de procedimentos clínicos de diversas naturezas. É possível mudar um pouco essa realidade para a gente não se tornar tão dependente do HC? Olha, com certeza. Me dói demais saber que tem gente que fica na fila 2, 3 anos para conseguir uma simples endoscopia. É muito triste saber o que é a realidade da UAI lotada às 6 horas da tarde, sem pediatra. E eu sei o que é isso, porque sempre fui usuária do SUS. Nós queremos construir uma saúde pública digna e de qualidade. Olha, gente, esse modelo da UAI já é um modelo que não é adotado em lugar nenhum do mundo. Uberlândia não tem UPA e está perdendo recurso por isso. Nós temos que ter pronto-socorro municipal descentralizado nos bairros. Nós temos que ter um centro municipal de exames, para ninguém esperar tanto tempo por exames. Nós precisamos ter policlínicas com especialistas para fazer as consultas com o gastro, com o ortopedista. E não ficar também tanto tempo agravando a situação. Tem hora que quando sai a cirurgia e a pessoa recebe lá um SMS ou uma mensagem, quem precisava da cirurgia já até morreu. Isso é muito grave. Não pode continuar assim. Por isso, nós temos que ampliar o hospital municipal. Hoje, o hospital municipal tem 200 leitos. Nós podemos ter mais de 400. Tem uma área de estacionamento enorme que pode ampliar o hospital municipal, sem falar nas equipes de saúde da família. Sabe aquela pessoa que vai na sua casa saber como é que você está? O agente comunitário de saúde. Hoje, Uberlândia tem 88 equipes. Pode ter 353 pagas pelo Ministério da Saúde. Agora, um dos maiores absurdos é Uberlândia não ter SAMU. A região inteira tem SAMU. Araguari tem SAMU. Prata tem SAMU. O helicóptero do SAMU, que era para ficar em Uberlândia, agora fica em Uberaba. Porque aqui não funciona por pura implicância política. O presidente Lula esteve aqui na semana passada e ficou indignado de saber que nós estamos perdendo 10 milhões de reais por não ter o SAMU na cidade de Uberlândia. E o SAMU pode salvar vidas, como no caso desse jovem lá do Tangará, que teve o corpo queimado e precisava naquela hora de um atendimento médico de urgência. Aqui o argumento que existe por parte da atual administração municipal da não criação do SAMU é a criação do CIAT, que faz o funcionamento em parceria junto com os bombeiros. E o questionamento também em relação à estrutura para atender o SAMU da cidade de Uberlândia. Temos estrutura para colocar o SAMU para funcionar aqui especificamente em Uberlândia? Você acha que tem lógica a gente pagar para ter um serviço que só existe aqui em Uberlândia, sendo que no Ministério da Saúde tem recurso para financiar um serviço que é até maior e mais equipado? Uberlândia poderia ter 4 ambulâncias daquelas UTIs móveis do SAMU, mais 6 ambulâncias daquelas menores. Nós estamos perdendo 10 ambulâncias, nós estamos perdendo financiamento, que é pago pelo Ministério da Saúde. Só quem já esperou o atendimento caído no chão, no asfalto quente, sabe muito bem o que é a demora do socorro chegar. Principalmente nos casos de urgência e de emergência. Quando uma criança engasga, o que você faz? Se o serviço médico de urgência funcionasse em Uberlândia, quando chegasse o socorro, já chegaria com um médico na casa da pessoa. Isso significa salvar vidas. Então, eu não estou preocupada nesse momento se tem estrutura, se tem terreno, se tem um prédio para poder fazer e aplicar o SAMU. Eu quero saber como é que nós vamos salvar mais vidas na cidade de Uberlândia. Como é que nós não vamos deixar ninguém morrer, como é o caso da estudante Vitória Alice, que morreu na porta do White Bear, porque não teve atendimento. Eu não quero que nunca mais alguém morra em Uberlândia por negligência ou falta de atendimento. Bom, deixa eu falar de outros assuntos. São muitos assuntos, candidatas. Segurança pública também é um assunto que a gente aborda muito aqui no nosso Balão Geral. Hoje, infelizmente, é um problema que muitas pessoas vêm sofrendo com invasões, com furtos, com assaltos à mão armada. A senhora pretende criar a Guarda Municipal e de que forma a Guarda Municipal atenderia a nossa população? E mais, o que fazer com os agentes patrimoniais com a criação da Guarda? Rafael, eu fico muito triste de andar no nosso comércio e perceber que aquelas lojas que ficam abertas até mais tarde, Elas têm grade na porta, na entrada, para tentar criar alguma condição de segurança. Mas a maioria do nosso comércio em Uberlândia está fechando seis horas da tarde. Esse dia eu fui na casa da minha tia aqui no bairro Roosevelt, sete horas da noite, estava podendo andar pelado na rua, porque eu não tinha uma alma viva de tão perigoso que estão os bairros na cidade de Uberlândia. A Guarda Municipal está prevista na nossa lei orgânica do município desde a década de 90 e nunca foi implementada. Eu acho que hoje contar só com a Polícia Militar, com a Polícia Civil é muito pouco para a segunda cidade de Minas Gerais. Uberaba tem Guarda Municipal, Uberlândia ainda não tem. Nós precisamos ter uma Guarda Municipal que vai cuidar das pessoas, que vai proteger as pessoas e que vai ajudar a criar segurança em especial nos bairros e nos comércios. Eu queria destacar também a segurança com relação às mulheres, porque quem é mulher sabe. O que é andar à noite numa rua mal iluminada, correndo risco de se abordar, de sofrer algum tipo de assédio e de violência. Nós vamos construir uma cidade segura para as mulheres. Uberlândia hoje está em primeiro lugar em Minas Gerais como a cidade de Minas que mais morre mulheres. Isso com a gente vai deixar de acontecer, porque nós vamos criar políticas públicas de verdade para proteger as mulheres. As mulheres vão ser acolhidas. Eu estive agora em Brasília e pude perceber a inteligência artificial sendo utilizada para salvar a vida das mulheres. Sabe como é que é? A mulher é vítima de violência, chega na delegacia, ela responde lá um questionário, quem é o agressor, o nome dela, os dados dela. A inteligência artificial já puxa. Esse cara já bateu em outra pessoa, essa mulher, ela já apanhou, já sofreu violência antes. Se ativar um botão de alerta, a polícia não deixa a mulher ir embora de qualquer jeito. Nós temos que ter um aluguel social. A mulher que não quer mais apanhar do marido e quer sair de casa, vai contar com a ajuda da prefeitura. Para ter onde morar e não viver sobre violência. Mobilidade urbana, também você destaca no seu programa de governo e também na propaganda eleitoral. A possibilidade do VLT com aquele projeto que foi apresentado pela Universidade Federal de Uberlândia, inclusive. Foi uma das campanhas realizadas pelo ex-prefeito Gilmar Machado. Mas infelizmente isso não se tornou realidade até hoje. Não é só a senhora que está apresentando esse projeto, mas tem outro candidato também. Vou repetir a pergunta que eu fiz para ele. É possível fazer esse projeto se tornar realidade na cidade de Uberlândia? Rafael, enquanto deputada federal, eu tive a oportunidade de ir em seis países, quatro continentes. E eu não fui a passeio não. Fui trabalhar e conhecer novas políticas públicas, novas experiências. E trazer também acordos de negócios, de compras para o Brasil. E pude ver o tanto que tem hoje transporte público de qualidade desenvolvido em muitos lugares do mundo. Uberlândia está ficando para trás nesse sentido. Uma cidade plana como a nossa tem plena condição de ter um VLT. Uma cidade plana como a nossa tem plena condição de ter até metrô. Basta que a cidade seja preparada para isso. Se a gente esperar mais 10, 20, 30 anos, aí vai ficando cada vez mais difícil. Aí vai ficando cada vez mais impossível. E eu pude também conhecer políticos lá da União Europeia que me apresentaram um fundo da União Europeia para países em desenvolvimento. Então, se a gente pega recursos do PAC, do presidente Lula, e desse fundo de desenvolvimento da União Europeia, nós temos o dinheiro necessário para construir o VLT aqui na cidade de Uberlândia. Mas a mobilidade urbana tem muito mais problema do que isso. Nós sabemos que o busão é caro, é de péssima qualidade, lotado. Eu sei que o terminal central lotado seis horas da tarde. Eu sei que você ficar no ponto de passar três, quatro ônibus e nenhum conseguir parar porque está cheio. O próprio Ministério Público já pediu à Prefeitura rever alguns dos contratos. Porque não estão atendendo realmente o que está previsto de entrega de serviço. Eu quero melhorar a qualidade, aumentar linhas, criar novos corredores, aumentar e melhorar os nossos terminais. Nós precisamos de ter passe livre, busão de graça, nos domingos, nos feriados. Eu moro em São Jorge, quero visitar minha madrinha lá no Luizote, eu pego um ônibus e meu direito ao lazer, a diversão, a vida de qualidade está assegurada. Nós vamos fazer isso. E os aportes financeiros que foram feitos pela atual administração para segurar a tarifa, vão acontecer no seu governo? É muito dinheiro repassado para a empresa e pouca qualidade no serviço. No nosso governo só vai ter dinheiro para as empresas se o serviço for de qualidade. Caso contrário, não faz o menor sentido uma coisa dessa. Desenvolvimento Social é uma das bases do seu programa, que inclusive você apresentou ao TSE e eu acompanhei ele inteiro. E fala, inclusive, de uma até possibilidade de ajuda municipal para pessoas de baixa renda e também de uma ajuda para quem está querendo reformar a casa, reformar a residência e não tem condições para isso. Como funcionaria? Gabriel, Rafael, eu venho de baixo. Eu sei que ia ter que escolher entre pagar o aluguel ou comprar o material de escola das crianças. Uberlândia é uma cidade rica, uma cidade bonita, uma cidade desenvolvida. Não dá para a gente ignorar a pobreza, o desemprego, a fome, tanta gente passando dificuldade e necessidade de Uberlândia. Nós vamos ter uma política municipal de assistência social de verdade, que cuide das pessoas. Nós temos programas de reforma de casa em várias cidades aqui da região. Nós também temos condição de ter uma renda básica municipal. Nós temos hoje 50 mil pessoas que estão recebendo menos de meio salário mínimo. Eu te pergunto, Rafael, o que você faz com meio salário mínimo? Candidata, 30 segundos, menos de 30 segundos para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade que o povo de Uberlândia está me dando nessa eleição. A nossa campanha é uma campanha limpa, séria. Nós queremos construir a Uberlândia do futuro e cuidar das pessoas. Esses que estão aí há 80, 100 anos fazem promessas vazias. É mais do mesmo. Vem com a gente para renovar a política de verdade. Eleger a primeira mulher prefeita e fazer de Uberlândia um lugar melhor de se viver. Vote 13, vote Dandara. Obrigado, candidata, pela sua participação ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. E lembre-se, você que acompanha sempre a gente, fique atento a todas as nossas redes sociais, plataformas digitais. Você que quer acompanhar mais uma vez, procure lá no YouTube, nosso canal da TV Paranaíba no YouTube. Você pode rever todas as entrevistas que nós fizemos ao longo dessa semana, com o intuito de ajudar você, eleitor que está do outro lado, escolher o seu candidato, escolher a sua candidata, que estará te representando nos próximos quatro anos.